Música Meu litoral é top, sejam bem vindos ao nosso canal, nós estamos aqui em São Vicente, na praia do Itararé Para mostrar para vocês a praia do Itararé, mais uma parte dela Essa parte aqui do Itararé, nós temos futebol social, futebol de campo Onde o pessoal vem jogar aqui, tem aqui uma área, né, de futebol, ali o pessoal está jogando Área de lazer, para cá nós temos a quadra de vôlei Essa área verde aqui, ó, do calçadão Lá na frente nós temos os quiosques, na praia do Itararé Então essa é uma praia de São Vicente aqui, que é muito procurada Finais de semana, à noite, o pessoal vem no quiosque aí, curtir, né Prazer E lá em cima, ó, nós temos o teleférico lá O pessoal também salta de parapente Hoje, como está muito vento, o pessoal não está aí, né, saltando Mas sempre tem aí O pessoal saltando lá de cima do morro, né, pra cá Então aqui é o futebol Lá é a ilha Pochaco, que nós já fizemos uma gravação, mostramos a ilha E essa daqui é a outra parte do Itararé E nós estamos indo lá na frente pra praia pra mostrar pra vocês A cidade de São Vicente A praia do Itararé Então você que curte praia, que gosta de cidades litorâneas Você se inscreve no canal Compartilha Segue o meu litoral top nas redes sociais aí Que você vai ter oportunidade de conhecer várias praias e várias cidades da Baixada Santista E uma delas aqui hoje, a praia do Itararé Hoje o mar está meio agitado Muito vento Um pouquinho de frio O segundo dia da primavera Primavera chegou ontem, hoje nós estamos no segundo dia Olha lá a praia aqui do Itararé Aqui é o teleférico Onde o pessoal Entra pra pegar a cadeirinha Tá parado porque tá muito vento, né Então o pessoal não Hoje por medida de segurança Não tá funcionando o teleférico Vocês podem ver aí que o teleférico sobe lá pra cima, né Então aqui mais os quiosques aqui, ó São vários quiosques aqui, ó Onde o pessoal vem aqui, né Tomar sorvete, comer porção de camarão Lanche, almoçar Tomar água de coco Ou seja, várias coisas Várias opções que você tem aí Dentro dos quiosques Então você que tá chegando agora aqui no canal Meu litoral é top Nós estamos em São Vicente Na praia do Itararé Mostrando Uma parte da praia, né Que vai até a divisa ali de Santos Então aqui nós estamos embaixo do teleférico Você curte praia, você já teve a oportunidade de estar aqui em São Vicente A primeira cidade do Brasil Fundado em 1532 Você já teve a oportunidade de conhecer aqui essa cidade histórica Então, é uma oportunidade de você vir aqui conhecer uma das praias da cidade Praia do Itararé Ali tem um parquinho pras crianças Aqui ó, você pode ver Lá Onde os carros vão pro sentido São Vicente E sentido Santos Mais à frente lá é a divisa Onde começa A praia do José Menino também É colada aqui com a Itararé São São Vicente também A praia toda urbanizada Muito bonito Um lugar top Pra você vir aqui conhecer Passar um final de semana Ou você que é da região Também vem aqui É muito legal Se já está acendendo a luz de LED A noite fica iluminada com a luz de LED Dá um visual legal Na iluminação da praia A luz de LED aqui Que a prefeitura colocou É, já estamos no final de tarde aí, né Poucas pessoas na praia Mais um pessoal jogando bola Gorda ali na frente Ali o Iria Pochá A praia aqui Está ventando muito E lá na frente É a divisa lá de São Vicente Com Santos Então essa praia aqui, ó Sexta-feira Sábado, final de semana Feriado A praia Rota Bomba, né De gente aqui Vindo da cidade Da região De vários locais Do estado de São Paulo Até do Brasil E do mundo, né Lá é a ilha Ilha Pochá É um lugar muito top Vou mostrar a mirada aqui na câmera Pra mostrar aqui o calçadão O teleférico Aqui é o corpo de bombeiro O posto 2 E lá é mais quiosque, ó Tem vários quiosques aqui Ó o barulho das ondas no mar aí, ó Bem agitado o mar hoje É isso aí, pessoal Meu litoral é top Nós estamos aqui em São Vicente Na praia de Tararé Mostrando pra você Mais uma cidade da Baixada Santista Meu litoral é top Até o próximo vídeo Música 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 Música